Música Fica, viga, como são Chama, chama Vamos ver agora a chama ainda grande Agora vou todo pra descer daquele jeito Home, 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 home Alô Alô, é a Ivonizia? É É a Ivonizia, meu nome é Sebastião E eu sou motorista do carro do fumacê E observando aqui pelo drone da gente, da firma A gente notou que tem alguns focos de mosquito da dende na casa da senhora, se proliferando pelas adjacências. Confere. Não, pode ter sido no caso do vizinho aqui, né, que tem as casas abandonadas aqui, vizinho. É, mas o seguinte, Ana Vanessa, é porque os agentes, né, que agente também é agente, eles denunciaram que a senhora não deixava eles matarem, porque a senhora cria esses mosquitos como animal de estimação, entendeu? É mesmo, oi Garcinhas. Tá bom, já vi que isso aí é uma ligação, é um trote. Pois eles disseram que a senhora defende o mosquito da dende. Quem foi que fez essa denúncia? Pode falar, só pra me ficar sabendo, não vou atrás disso, não. Eu vou dizer, ó, a pessoa que denunciou, além de dizer isso, ela disse que a senhora era leiteira, e tava levando um bezerro pra senhora e dar de mamar. É ela mesmo que a você envergonha é c******, pra dar c****** da sua mãe. Esses mosquitos tão tomando leite no lugar de água, é? Vá, ó, e vai tomar onde as patas tomam? Já fizeram o queijo do teu leite? Ó, eu só tô, vou lhe falar de uma coisa, eu tô vindo aqui, tô sendo rastreado seu número, eu já sei de onde tô ligando. Eu vou lhe ver agora daquele jeito, né, cara? Eu quero ver se pegar, eu quero ver. É, Sabrina, confie não. Ó, ó, cê nunca confia em quem diz. Pode contar, eu não digo a ninguém não. Quanto segredo. Nunca deve confiar em pessoas assim. É, que é confiança só nos portos SP. Já sabe, confiança de abastecer, de roda tranquilo, de ter o melhor combustível. Viu lá? Portos SP. Pode abastecer. Seu carro roda com tranquilidade. Sua moto, sua motocicleta, seu transporte alternativo, sua van, seu táxi, seu Uber, seu caminhão, sua carreta. Abasteça tudo nos portos SP. Aí, cê viaja tranquilo. Qualidade, saúde no motor do seu veículo. Portos SP. Confiança em todo lugar. Agora eu vou ligar daquele jeito, eu quero ver o pipo. Exatamente, doutor. O pipo é bruto. Omo, 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 omo. Alô? Dona Adelma, até do salão Francis Marrone. E a gente conseguiu um encaixe pra senhora fazer o dia de transformação com cabelo, maquiagem, unha e bronzamento artificial na lave. Não. Oi? Não, senhor. A gente vê isso, não. E cílio postiço? Não. E unha postiço de granito? Nem dessas coisas eu gosto. E a maquiagem? Nem gosto de maquiagem, nem gosto de cabelo, de coste, de ajeitar cabelo, nada. E como a senhora colocou o nosso nome no cadastro pra conseguir um horário? Não, senhor. Eu não fiz cadastro nenhum. Hum? Nem sei disso, nem entendo dessas coisas. Madama, você reservou o corte. Pode cancelar o que tiver aí no meu nome. Pode cancelar. Ah, isso não é coisa de mulher não, viu? Porque fez uma reserva, a gente é profissional, vive disso. Tá tudo aqui no seu nome, Adelma. Agora diga o nome todo, se é o meu nome, diga, como é o meu nome que tá aí? Eu digo? Diga. É Adelma Melada. Não é tu, né? Não. Vai pra caixa prega. Ah, senhor, é o c**** de sua mãe, filho de c****. Ó, não liga pra cá não, o número tá aqui, eu vou passar pra polícia o tanto de troca que já passaram pra cá hoje de tarde. Ai. São idó, ó, quem é o seu bobo? Foi para aí. Aí eles vão, seu número tá aqui, o telefone tá aqui, já autorizou a escuta, você aguarde, viu? Tu também tá melada? Sim, c****. Alô. E a Adelma disse que você ia cortar o cabelo com fogo. O quê? Tu também é melada igual ela? Melada quem tá é você, doido. Você tá é doido. Tu passou creme no corpo e fica toda melada? Por favor, não ligue mais pra cá, viu? Por favor. Corta o cabelo com fogo. Meu c****, eu atendo essa vergonha. Ah, pobre. Alô, vamos ver se pegar daquele negócio. Exatamente. Eu vou ligar agora pra Bibi. Nini. Eu vou ligar agora pra Bibi. Ela pediu pra quebrar o sigilo dela. Ela é conhecida como Três Oreias. Vigilarinha. E a da Odeona é essa? O que é que riu? Olhou depois. Olho, olho. Olho. Alô. Oh, Bibi, tudo bom? Quem é você? Opa, Bibi, é já que a senhora autorizou. Queria saber se a gente podia quebrar o sigilo da senhora. Quebrar pra quê? Não, não sei. Foi a senhora que pediu pra quebrar, né? Não, eu não quero o sigilo nenhum. Eu não quis, não disse nada. Disse, né? Você mandou, tá aqui. Mas eu não mandei nada, nem concordei nada, nem conversei nada. Foi a senhora autorizou aqui a gente quebrar o sigilo da senhora. Não. Eu não sei nem o que é sigilo. A equipe já tá vindo aí pra quebrar esse sigilo, né? E o que é sigilo, por favor? Me explique. O sigilo não é o segredo da senhora. Que segredo eu tenho? O segredo é que o seu apelido é Três Oreias e você não diz a ninguém. Do senhor da sua mãe, filho de uma égua. Três Oreias? Oi, você ou da sua mãe, que é mais fácil do que o meu. Pois você pode estar na certeza que esse vai pro menino que eu vou responder. Você sabe quantos de polícia eu tenho? Acho que é mais de três, né? Que é Três Oreias? Pois eu vou fazer agora mesmo que eu desligar. E já desliguei você, faz... Os meninos... Que é? Tu, só Três Brincos, Três Oreia? Oi, cala a boca, é um delegado, eu já vou telefonar pra ele com o celular, já vou telefonar pra ele, ele é meu sobrinho, ele já vai resolver mais você. E olha só, você tá ligando pra mim? Eu nunca liguei pra você, nem ligo pra casa de seu ninguém, agora faça-me um favor de não ligar pra minha casa, porque eu não ligo pra ninguém. Parece a orelha de um poico. Agora, cuidado na sua vida, você cuidado, porque você vai se arrepender em toda hora que nasceu, viu? Que não nasceu? O negócio é branco. Eu tô ligado no programa do município, o fenômeno está no hora. Vigadinha, como são... A chuleira, manga ronda! Xonga, 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 xonga! É rapaz! Chama, xonga! Deixa eu pegar um daquelas vezes. Exatamente, doutor. Ô, bruto. Imaginarinha! Homem, homem. Homem, homem. Chama, chama. Olha aqui o jogo. Oi! Opa, você é a Isilda? Sou! Opa, Dona Isilda, a gente tá aqui da oficina do fogão, e a gente conseguiu atender o pedido da senhora de tunar o fogão da senhora. Ele já está aqui, já está com vidro blindado, travaleta, teto solar e aí rodinha de liga leve. É, escuta aqui, eu não pedi comprar esse fogão, não. Mas ele é última geração, viu? Você está enganado, não foi eu não, viu? Mas, Dona Joga, não foi a senhora que fez encomenda, inclusive pediu fogão para tal flex que ele funciona a gás ou a querosene? Não, eu não pedi que pode ter sido alguém que deu o telefone daqui de casa, mas não foi eu não. Mas a senhora devia estar alegre, Dona Joga, que a senhora comprou, você chegava com 40 dias, a compra chegou antes. Eu não comprei fogão. Mas veio, esse fogão, inclusive, ele tem alarme, pneu de estepe, ele vem todo preto em homenagem à senhora que é viúva, né? Não, você já está fazendo gracinha com o meu nome. Mas ele já veio todo preto em homenagem a você que é viúva, que a senhora só não anda de preto, né? Caba sem vergonha, que você é, viu? Caba sem vergonha, você me respeita. Eu estou com a roupa preta aqui para secar nesse fogão. Você não quer saber de roupa preta sul, não. Sabia que esse fogão tem a função luto. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Nós já pegamos o seu telefone, viu? A gente está sabendo onde é que está ligando. A gente vai entregar você na justiça, viu? Pode ficar certo, seu garoto sem vergonha. Pode esperar, viu, meu filho? Viu, ura. Pode ser da coprita, cara sem vergonha, filho de uma ego, cachorro. Hã? Rai-se lascar, filho de uma ego. Tu também é viúva? Rai-se lascar, filho de uma ego, cabra. Ai, me respeita, senão eu nunca mais vou na sua casa. E quem eu quero você na minha, que você não sabe nem para onde é que você está ligando, viu, cabra sem vergonha, responsável. É você que vai cozinhar no fogão de viúva, hein? Cachorro. Nunca mais eu falo com você no Facebook, viu? Filho de uma ego, cachorro, cachorro. Que isso, amor? Tu é um cachorro, filho de uma ego. Diz que me ama, gaba linda. Tu não sabe nem para onde é que tu está ligando, cachorro. Diz que me ama na frente dos outros, responsável. Um beijo na boca do seu fogão. Nunca liguei para um cachorro como você, que eu não sei nem quem é você. Cachorro sem vergonha. É isso, amor. Filho de uma ego, filho de uma ego, filho de uma ego, cachorro. É, é, é. Dona Ego, me diz. Tchau, muçã. Fala, muçã. Rico Tenta ter filho E não consegue Minha prima Deu só uma Charrada E teve gêmeos Oh Charros Charros O senhor é muito confidencial O senhor adora a resenha É lógico, é por isso que eu vivo no Facebook da Pitú Ei, dá valor à resenha Tem na internet, entre no Facebook da Pitú Vai lá, facebook.com.br Pitú Oficial Conhece, vai lá e faça parte da nação pituseira Vou ligar para a Olímpia Olímpia Vai lá sobre o caminhão dela, faz um frete Caminhão E é conhecida como Pitbull O senhor está tudo certo Eu vou pelo senhor É braba Alô Opa, dona limpa Eu estou ligando para a senhora Para falar sobre o caminhão Está entendendo? Caminhão? É Só sou o caminhão mesmo Quem está falando? É doxta É por causa do frete Que a gente queria fazer com a senhora nesse caminhão Nem caminhão eu nunca possuí, nem sei dirigir Pronto E como a gente vê a senhora pilotando uma carreta de 42 pinhões em alta velocidade Com as mãos para o lado de fora Carreta carregada de pó Eu vou aí um doido fumando em cima Ah, estou engraçada Você está, esse nome está errado Não, meu irmão Ei, dona limpa A senhora está rindo aí E o que está acontecendo, hein? Não Eu não sei se está com essa não Mas dona limpa Está aqui o nome da senhora A senhora tem esse caminhão Mas ela tem limpo no mundo Sim, mas a limpa É um nome desse Diferente Com o número daí O endereço Sim Eu acordei Errado Parece que eu disse Que eu passei uma bola Na cidade do caminhão Desistindo Eu disse que isso é piada Aí tem uma foto E a senhora pilotando esse caminhão Com os dentes por lá de fora E um adesivo Um decalto assim no vídeo Escrito pitbull Homem, vai Tomei merda Pitbull Escrito um decal O nome é muito antigo Decal Vem, Júnior O que é mais? É horrível Olha Olha Oi? É o limpa Tu é pitbull mesmo, hein? Cava cachado Me respeite Respeite seu rap Desgraçado Tu vai tomar vacina pra raiva Vai tomar no rap Tá roendo, é? Tá roendo com a nossa família O cão do inferno Desgraçado Eita pitbull Peguei uma charla de tu, ó Ai, tomar no rap Desgraçado É um viado, velho Sem regói Ai, morrer Pitbull Eu acho bonito Ela fala A hora do moção O fenômeno está no hora Pegadinha do moção Vou lhe dar agora Pra ver se dá um grau Tá um moído Alô? Alô, Selma? Diga Tudo bom, Selma? Tudo bom, quem? Eu me digo uma coisa É um recado que eu tinha pra dar pra você É Selma que tá falando mesmo, né? É Selma, filho de Fatma? É Mas não é filho de seu Damião, não é? É Ah, e você é o que de Vilma? Irmã dela Ah, sua mãe de Willa, né? É Pronto, Selma, é você mesmo Só pra tirar dúvida Você é o que de neta? Eu sou irmã Pronto E seu Damião é seu... Meu pai Seu pai Então é você mesmo Selma, desculpa Você até tá perguntando É porque eu tenho que ter certeza Por causa de um recado que eu tenho que dar Sim, diga Ah, me diga uma coisa, Selma, você acha melhor eu dizer agora Ou eu dizer mais tarde a seu Damião? Meu filho, diga Qual o recado? Diga Anota aí, por favor, aí Pronto, diga Jordão ligou pra saber Sim Qual é a data Sim Da cirurgia Uhum Tu colocou como? Jordão ligou pra saber qual é a data da cirurgia É, mas tem que vocês vão fazer Pra melhorar da feiura Porque vocês são muito feios Vá dar o c*** Filho e ra*** Que não tem o que fazer Eu, porra, daria horrível Ô, porra, o feio, né? E feio o quê? Bicho desinvestado É, por que tu é assim? Ai, dá o c*** Cão Ô, porra, o feio, né? Me chama de churrasqueiro Que eu te mostro o meu coração Menino, hoje eu tô mais de mantelado Que barato, cabeça pra barco Menino, que frase massa Massa? É Lame Fortaleza Lame é massa Lame vai com tudo Leve pra casa Lame Fortaleza Seu almoço Seu jantar É uma delícia É hora do lanche Lame Fortaleza Vai com tudo O melhor Que eu quiser que vai em casa Vai com Lame Lame vai com ovo Lame vai com sarquinha Lame vai com salsicha Com queijo Lame vai com tudo Leve pra casa Sua refeição Em três minutinhos Descomplique Vai de Lame Fortaleza Lame é uma delícia Exatamente, doutor O rolê tem agora pra Murilo Murilo Precisando da casa dele pra fazer uma festa Ele pode sair com uma festa É bom É, é, é Que chute E outro Fala Opa, queria falar com o Murilo Quem tá falando? É maciça, Murilo É que a gente tá precisando Saber umas informações Pra fazer o negócio da festa Mas tu tá precisando de quê? Não, é que a gente tá precisando Só da casa, né Que tinha conversado com o senhor Pra gente fazer a festa aí Eu tô sem saber o negócio dessa festa Que você tá falando Mas não foi liberado, seu Murilo Ninguém liberou festa aqui pra ninguém Seu Murilo, a gente tá tudo organizado Conflitos, DJ, a festa, o energético Eu tô falando sério Eu também tô falando sério E como é que o senhor tá dizendo Que não sabe de nada? Eu não sei de festa aqui não Eu nunca fiz festa aqui É, mas agora eu não tô entendendo nada, viu? Eu não tô entendendo nada dessa festa sua Seu Murilo, de que hora é pra pegar a chave? Chave de que, rapaz? A chave da casa Pra gente abrir pra começar a festa De maneira nenhuma pra ir pra festa, não Pô, seu Murilo, eu queria pedir Quando a gente chegar a ser com as meninas Estriptizos, anão, os atiradores de faca Que o senhor não tivesse mais aí não Porque o senhor pode passar mal Pois é Então, então, muito obrigado pela, pelo, e te alvo Não desligo não, seu Murilo O negócio é sério Eu gostei de ter pra ti O senhor vai desligar, hein? Chega lá quando você quer chegar Que eu vou desligar Eu queria saber Se o senhor for pra festa O senhor vai e te chute Vai Na hora É o meu É o meu É o meu Alô Ah, fala embaixo Mas fala embaixo o quê? Você é um bandido, rapaz É um vagabundo Que cadê esse chute, hein? Ele tá dentro do miolo do f*** da tua mãe, bandido. Ô puta! Ele tá dentro do miolo do f*** da tua mãe. Ela é tão bonita no casamento de Quixute, não era? O Quixute foi tua mãe que pariu ele. E ele ficou enganchado no f*** da tua mãe, bandido. Não era enganchado, não! Que delícia, mamãe! Que delícia, rapaz! Eu tô agora na confiança. Vê se pega. Alô? Alô, é a Manuela, é? É. Dô Manuela, eu tô ligando pra senhora, porque a senhora sabe aí, né, assim, o preço da gasolina, né, tá muito caro. E as coisas ficam muito difíceis pra gente, né? Fica, bem mais difícil. Por que tem uma caristia? Por que você vai no mercado e não cumprir menos dinheiro? A única coisa que a gente tá barato é queijo. Ah! Será que não é dita? Não! Aí por conta disso, dona Manuela, a gente trabalha com transporte alternativo, né? Que é cavalo, bicicleta, jumento. Aí qual desses transportes a senhora gostaria de trabalhar? É, de bicicleta. Mas, dona Manuela, a senhora fez encomenda com a gente pra adquirir o novo jumento flex, não foi? Escuta, eu acho que não foi ou não, a pessoa é errada, eu acho. Pois disseram que a senhora queria esse jumento flex pra ir pra São Paulo fazer compra. Não, meu amigo, foi algum troço passado pra mim, pode acreditar. Eu vou tentar apagar seu nome aqui da encomenda, viu? Pode apagar, meu amigo, que isso não existe. Aí o pior que já tinha o nome da senhora na documentação desse jumento, é? Ah, sim, Maria, foi algum troço passado, meu amigo, pode acreditar. No chassi do jegue, tem aqui escrito ainda o nome da proprietária, que a senhora é cabeça de cuia. O jegue que tem aqui é cabeça de cuia, só se for. Ah, eu sou um homem de família, viu? Ah, se você pode ser homem, pode ser gay, pode ser viado, não tem nada a ver com isso, não. Se tu quer dar um c****, um jumento aqui, tu não quer ver, tu quer. Se tu tem ela aí, vai c****, ela aí é abissalhado. Ei, tá bom de conversa, Manuela, cabeça de cuia, é? Você, sua mãe, sua raça, sua fome todinha. Ai, cabeça de cuia. De cabelo universitário tão brabo. A hora do moção. Meu nome é no estado, bora. Brigadinha do moção. É a hora, vem tocado de cana. Bota pra moer. Ei, corno velho. Repita. Corno velho. Vá se depilar. Você é um monte de moita. É, moita não, tá bem lisinho. Que lateiro, que lateiro. Quanto que é, menina? Quanto que lateiro. Alô? Alô? Sim. Quem tá falando? Quem gostar de falar? É a Dislane que tá falando, é? É. Opa, Dislane. É porque eu liguei pra dar uma notícia à senhora. É bom ou é ruim? É, é, isso acho que eu não vou dizer não, porque essa senhora já tá meio assim. É cargão de crédito, é? É não, é muito pior, viu? Eu tô falando, como é seu nome, hein? Fala com quem? Não, mas deu. Mas olha, deixa eu dizer essa notícia, porque é muito importante, talvez, mudar até a sua vida. É o seguinte, você sabia que o bicho da seda, ele tem o olfato, o nariz tão aguçado, que ele consegue sentir o cheiro da fêmea a 11 quilômetros de distância? É, só isso? Ah, e que eu tô muito mais distante de você, e daqui eu tô sentindo a caquinha do teu sovaco? É mesmo, bicha p***a. É o teu? É mesmo, bicha p***a. Você tomou banho? E você deu p***a. Ah, tá vendo como você já mudou? No Brasil, é só moção! Moção, responde! Moção, eu tava querendo criar um animal diferente em casa. Que bicho que você acha que eu devo criar? Mamífero, cria um macaco, que é um bicho muito mais respeitador do que o ricardão que você tá criando no guarda-roupa. Moção, o que leva uma salariada a ter um corcel 2? Responde pra mim. É porque todo pobre não consegue viver sem problema. Moção, por que que eu passo uma fome danada e não engordo? Me responde aí, machulé. É porque você puxou a caveira do seu pai. Pense em cada manta de osso. Como são? Quem traiu Jesus? Foi Judas Carioca? Foi! Mas ele não era carioca, não. Judas chiava só pra se mostrar mesmo. Receitas caseiras Marisolda vai ensinar pra gente agora o que fazer contra a gastrite crônica. A gastrite crônica? Gastrite. Gastrite. Não, gastrite. Gastrite. Não, solta a língua. Gastrite. Gás. Gastrite. 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 Crônica. Crônica. Ah, desisto. Crônica. Ah, diz o que fazer logo. Ah, pode tomar o mel com banha de galinha, né? Pra poder tirar essa gastrite. Gastrite. O mel com a banha de galinha. Nossa senhora. Receitas caseiras. Brincadinha. Tu não sou. Ô, 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 ô. Mais, mais, mais. Eita, piula. Eita, tchau. Eu ligo agora. Liga lá. Quero os outros tipos. Eu também. Vou ligar lá pra Juraxi. Jura? Inoreu. Mentida com coco ralado. Eita. Vou fismar agora. Quase nada, copado. Vou fismar com ela. Não pedi pra ser encerrado. Cabeça pra bosta. Mãe, que bom e horrível. Eu me li. Mais rinho ou não? Pode ser diferente. Não sei igual aos outros. Tem uns que ficam em pé, né? Cada um se enterra do jeito que quer, mano. Na domingão foi preciso... Oi. Alô. Dona Juraxi. É. Dona Juraxi, aqui é do cemitério. Última viagem. É que a senhora aderiu a nova técnica de enterrar de cabeça pra baixo. E eu queria confirmar com a senhora. Pois se botaram, eu nunca assinei papel nenhum. Nunca fiz técnica nenhuma, meu senhor. Mas a senhora não fez o plano mergulho eterno. Que é pra ser enterrado de cabeça pra baixo. Não, mas que enterrado é normal, do jeito dos outros lá. Eu não fiz esse plano, não. Se botaram aí, eu não assinei nada, não. Pois o convívio foi quem disse. Que quando fosse enterrado desse jeito, não esquecesse da senhora. Porque a senhora ligou e pediu. Pois não foi não, meu filho. Porque eu nunca liguei. Eu nunca fiz plano nenhum. Não? Pois pode cancelar, porque eu não tenho plano nenhum. Agora, Dona Juraxi, pra senhora ser enterrada com essa nova técnica de cabeça pra baixo, a senhora tem que pagar antes. Porque é mais caro, sabe? Pois pode encerrar, porque eu não liguei. Eu não vou pagar a conta, porque eu não fiz. E já não tenho assinatura nenhuma minha. Hum? Eu não vou falar. Pode encerrar. Mas por que a senhora tá desistindo desse plano novo? Eu não vou fazer isso. Eu não quero. Sim, mas tu quer aqui no sistema, que a senhora não quer, por quê? Porque eu não quero. Eu não fiz plano como é que eu vou querer. Isso enterrado de cabeça pra baixo. Eu não quero. Hum? Eu nunca fiz. Mas a senhora vai achar bom. É, eu não quero de jeito nenhum. Eu não quero plano nenhum. Hum? Onde eu morrer, quem ficar me enterro. Inclusive, a catatuma da senhora já tá preparada assim, no formato de cabeça pra baixo, entendeu? Ah, o problema é que eu não fiz esse negócio. Então, se eu não assinei nada, eu não liguei pra aí, eu não quero. Pode botar assim, tá encerrado, que eu não quero. Pois, Dona Juraci, o coveiro tá dizendo aqui que quando enterrar de cabeça pra baixo, ainda vai botar na sua cova o nome Coco Ralado. Piorou, homem. Piorou o Coco Ralado. Ah, tem mais. Por isso que eu não ligo. O que é diferente de cabeça pra baixo, né? É encher a boca de terra. Ah, nada. O gado não riu. Uma mulher aqui, minha senhora, que enche a boca de outras coisas, enche de terra, faz diferença. Enche a boca de outras coisas. Não é de farinha. Ah, rapaz, duro. Que menino. Ah, eu exijo respeito, eu sou coveiro, viu? Coveiro o quê, filho da rapaz? Vai cuidar da tua vida, quem tá querendo coveiro? Ah, eu sou um coveiro sério, viu? Que sério o quê, rapaz? Tô uma vergonha. É que a gente tem o que fazer, trabalhar, seu vagabundo. Vagabundo não. Que a gente trabalha. Vagabundo sim. Vai ser uma coco ralado. A polícia acabou de chegar bem aqui. Será, hein? Eu vou só pedir pra ele rastrear esse número. Ah, mas... Que você vai ver. A trabalhar... O quê? Vá trabalhar, vá trabalhar... Você até lhe entende de cabeça pra baixo também? Pois eu acabei de ligar pra hoje, já pedi pra entrar em contato. A polícia delegar já chegou aqui. Ah, mas... A gente vai tá passando, vai tá no fórum e vai mandar buscar você, onde diabos você tiver. Aí que vão lhe enterrar de cabeça pra baixo. Eu vou enterrar meu dedo na sua cova. Você vai enterrar você, a rapaz de sua mulher, você que é um corpo sem vergonha, seu pai, sua mãe, tudo de cabeça pra baixo sem vergonha. Vai caçar o que fazer? Eu já vou chamar bem que o tenente. Ligue de novo você falar com ele. Ligue. Eu vou chamar ele bem aqui. Fala ainda. Ligue você. Vai caçar o que fazer. Já que eu lhe enterre com sua cova pra cima. Enterre você, sua mulher, sua mãe, seus filhos, o diabo aquário de cabeça pra baixo. Enterre seu dedo na boca de sua mulher. Enterre o dedo no seu cova sem vergonha. Vai tomar vergonha no teu cova. Vai trabalhar sem vergonha. Vergonha no teu covo. Não faço isso. Não faço isso não, meu filho. Vou perder seu dedo. Vai romeza. Ligue. Ligue. Ai, Larinha! E onde é jóia? Homem, homem, homem! Homem, homem! Oi! Juraci, teu caixão vai te atterrar pra coco! Tu fecha a cara, filho de j****! Vai enterrar tua mãe com o r**** pra riba, o filho de uma época! Vai! Respeito! Respeito, tu é o primeiro vagabundo, vai ligado dela pra tua mãe e filho de uma época! Que isso, cocorraleta! Sim! Ai, cocorralada! Vou ligar pra vana! É a senhora bufa! Ela tinha o buraco da eventa muito aberta! E nem eu! Eu vou dizer que vazeu uma música dos Beatles, foi ela! Os Beatles! Os Beatles! Quem é que fazia parte dos Beatles? É o John Lennon! É o John Johnny! Pô o Macaco! Pô o Macaco, não! Pô o Macaco, não! Olha! Alô! Opa! Opa! Oi! É Dona Vera que tá falando, né? É... Sim, é! Dona Vera, a gente aqui é da BMGariola e RCA e a gente tá ligando porque vazou uma música nova dos Beatles e pelo IP do seu computador a gente descobriu que foi a senhora que vazou essa música pra internet! Ó o que, menino? Que história é essa? Rapaz, isso não é piada não, rapaz! Pois o FBI investigou e o seu pirataria dessa música saiu do computador da senhora! Você tá mexendo com uma pessoa errada que tem nada a ver com um negócio de som, de música pela internet, pelo... pelo zap, nem celular eu tenho e agora mesmo eu já vou descer pra tomar, por exemplo, um desse número, desse telefone fixo! Porque eu não sei de nada! E pra que a senhora vazou essa música, Dona Vera? Não! Eu não tenho nada a ver com música coisa nenhuma não, meu irmão! Oh! Você pode ter... Você tá, né? Uma pessoa errada! Espera aí que eu vou passar pro meu esposo que aí você vai explicar pra ele! Não! Alô! Opa! Tudo bom que eu tava vendo aí sobre a música com Vera? Que música? A música Good Night dos Beatles que significa cheira bufa! Que ela tá dançando com você? É com a sua mãe... Com a sua mãe, hein? Não era vera e você, Dastane! A mãe agora é a tua mãe, porque era muito p****! Ela botou no p**** no p****! Ninjani, olha! Não sei como... Deixa de... Olha a segunda! 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 Alô! Ó, João Lênus tá muito chateado, viu, se eles terem vazado a música dele. Ó, ó, olha, meu celular tem gravador de voz. O cheiro é bufa. E tem, e, 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 vou mandar, vou levar pra delegacia e lá você, nós vamos nos entender lá, tá bom? Tá bom, mas velho, é a cheira bufa. É a p**** que lhe pariu. É pra ela disso, cê tá sem cabelo na venda, tem que cheirar bufa. Vai tomar nos infernos, vai. Tu tá tão anêmico, cheira essa bufa aqui. É a p****. 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 É fuleiré de monstro. Tem um legal Hollywood Field então, por aqui, é um K, é um B, é um O, C. Caboche. Que é? Que é? Vai, 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 vai.